Adrenalina, emoção e muita aventura. Isso promete-se algum dos ingredientes de mais uma edição da Rally Camp, que acontecerá no próximo dia 27 de abril, com largada de Teresina e chegada às 7 cidades. E aqui eu recebo o nosso querido amigo, Landerson Carvalho, que movimenta o cenário off-road do Piauí, proporcionando essas experiências com muito Enduro e muitos Rallys aqui em Teresina. Não é isso mesmo? Bem-vindo! Obrigado, Roberta. É isso mesmo. A gente está se preparando agora para o dia 27, está colocando os veículos na trilha, carros, motos, quadriciclos, UTVs. Vai ser uma diversão, vai ser uma diversidade de paisagens e terrenos super legais. Bom, o Piauí Rally Camp está em quantas edições já em Teresina? Está indo para a quinta edição. Já? É, já está crescendo. Primeiro ano fizemos três provas, segundo ano isso foi em 2016, 2017, 2017, uma. 2018, mais uma. E 2019, agora, Teresina, 7 cidades. Está expandindo, então, os horizontes, né? Os percursos. E por falar em percurso, como é que está o percurso? A gente tem algumas imagens que você fez o levantamento no último final de semana para mostrar para a gente que essa vai ter uma versatilidade de trechos com trechos alagados, muitos laços, muitas pegadinhas. Como é que está esse percurso? O percurso está bem legal. Então, está aí um percurso dando mais ou menos, bem perto dos 300 quilômetros daqui para as sete cidades. E o competidor, o participante que vai estar no evento, ele vai encontrar trechos como o que está passando agora, que tem um pouco de areia, uma areia mais batida, uma areia solta, uma areia branca. E a gente está no período chuvoso. Está no período chuvoso. Eu quero saber se a gente vai encontrar muito trecho alagado e não vai impedir da prova acontecer, não, né? Não, a prova vai ocorrer. A gente viu, a gente teve essa atenção especial em termos de atoleiros. Água, lama, vai ter muita. Mas, a gente, pontos de atoleiro, pontos para atolar um veículo e ficar um tempo parado, não tem. Isso, o que está mais legal é porque a diversidade de Teresina, Autos, é uma de Autos, a Campo Maior é outra, de Campo Maior, a Piripiri é outra, totalmente diferente. Então, pega um pouco de tudo. Bom, e quem quer fazer a inscrição para essa competição que já está chegando aí, a quinta edição. Isso. As inscrições ainda estão abertas? Estão abertas pelo site www.piauihalicamp.com e também na concessionária Trilha Veículos, que é onde vai ser o briefing, dia 26 de abril. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma concentração onde os participantes vão pegar os adesivos, vão estar adesivando seus carros e vai estar uma reunião para saber como vai ser a prova. O que é o mais legal disso? Quem quer competir no Piauí Rally Camp vai ter a regularidade e vai ter o passeio. Quem quer ir curtindo? Quem quer levar a família, como já fizemos em edições anteriores. Quem é um passeio que eu tenho um Jimmy, eu tenho um Renegade, eu tenho qualquer veículo 4x4 vai estar conosco. Então, para participar, olha, é um cenário muito bonito, né? Muito legal. Que as pessoas podem... A gente vai passar ali bem próximo às cachoeiras também. Aí já em Campo Maior, que tem um solo super legal. Aí tem algumas cachoeiras bem próximas. Então, vai ser um passeio super divertido para quem estiver indo com a família e para quem estiver indo competir, também vai ser um cenário que vão pisar bastante. Então, reforça o convite. Pessoal que quer conferir a largada no próximo dia 27, ainda está tempo para fazer as inscrições, uma oportunidade para um final de semana diferenciado. Diferenciado e a gente vai estar chegando num ponto turístico do nosso estado, que é o Parque Nacional de Sete Cidades. Do lado do Hotel Fazenda, a gente vai parar no Hotel Fazenda e vai dar a oportunidade para quem não conhece, conhecer a maravilha do nosso Piauí, que é o Parque Nacional. E o Alto Mundo vai estar lá. Vai estar presente a equipe. Obrigada, Anderson. Olha aí, na próxima semana a gente vai trazer novidades aí, mais do Piauí Rally Camp.